Segunda parte, porque o Instagram precisa entender que precisamos mais de uma hora nesse negócio aqui Vamos fazer uma hashtag, entenda Instagram Vamos continuar no bate-papo para finalizar a nossa conversa em alto estilo Fabrício maravilhoso está entrando, vamos lá Espera aí Vou perguntar uma hashtag no Twitter falando Instagram, entenda que precisamos mais de uma hora Pronto, agora pode falar sem conta prévia O cara fala demais, eu falo demais Não, o Instagram precisa entender que a gente precisa de mais de uma hora Está na hora já dele entender isso É, né? A gente gosta de falar Não, mas é muito legal falar sobre isso Não é todo lugar que eu posso falar sobre a minha história Muito obrigado por esses passos, antes de mais nada Faz tempo que eu penso E eu estou bolando outro Instagram de música também Para falar só disso, de história Eu não quero saber de nada Vamos papiar É conversinha E eu ficava pensando Eu quero o Fabrício Eu quero Porque a gente viveu isso aí Eu quero alguém da época Eu quero essa galera E você topou e foi foda Para finalizar o bate-papo Agora sem tanta pressa Porque temos mais tempo Um conselho do Fabrício de 2020 Para aquele lá de 2006 Então, eu só ia me aconselhar a estudar mais Música mesmo, produção Que eu falei que eu estou fazendo agora E eu comecei muito tarde Eu tive essa brisa, esse flash na cabeça muito tarde Se eu tivesse tido lá atrás Hoje, com certeza Eu estaria em um outro lugar já Isso que eu estou buscando ainda Talvez eu já teria conquistado Porque eu acredito muito Que eu consiga, sabe? Acredito mesmo Eu acredito muito E é uma coisa também Que eu demorei para entender Infelizmente Se eu tivesse entendido lá em 2006 Teria mudado também bastante coisa Mas sempre há tempo, né? Como diria o criouro Sempre há tempo Eu queria ter entendido mais cedo Que na música, meu Assim como qualquer profissão Mas na verdade eu acredito muito Que na música isso funciona Que é Você precisa se dedicar mesmo Assim, tá ligado? É diversão? É diversão Para mim é a coisa que eu mais amo fazer na vida E eu sempre vou estar tendo prazer em fazer música Sim, sempre vou estar tendo prazer em fazer música Mas não pode ser só o prazer, sabe? Você tem que trabalhar mesmo E quando você tem o mínimo de um talento Sei lá Você tem o mínimo de um conhecimento Ou de umas coisas Eu acho que se você trabalhar muito E se dedicar a sua vida toda pra isso Você vai conseguir chegar em algum lugar Né? Sim Talvez você deseja Ah, desejo tocar no Mineirão Não vai conseguir Beleza Mas você vai conseguir viver daquilo Você vai conseguir ter uma carreira Você vai Porque não tem como Não tem como E eu aprendi isso Muito pouco Recente Que foi até uma coisa do Rick Bonadio Que na fase do Heiting Eu não trabalhava Eu não trabalhava em MTV ainda E depois No Voe Eu também trabalhava muito como freelancer Fazendo os DVDs e shows de videomaker Que é o que eu faço até hoje, né? Eu trabalho com vídeo e tal até hoje E eu lembro que uma vez ele falou pra mim assim Cara, a música Ela não perdoa Se você não se dedicar E não der todo o amor pra ela Tá ligado? Você pode ser o talento Às vezes acontece De um cara talentoso Que nem o inferno Tá ligado? O cara talentoso Que ele abre a boca Ele canta que nem um maldito E ele consegue qualquer coisa Ou o cara que já tem o ouvido Ele já sai tocando Tem casos assim Mas tem os casos dos normais Dos médios Que eu acho que eu me considero Uma pessoa que Eu não sou nem muito fodido Mas eu também não sou pouca coisa Eu sei Eu já vivi muita coisa Eu já tenho uma experiência Muito foda De muita coisa Só que Eu sou o cara Desses talentos Que abre a boca E faz Que eu escrevo uma letra E vira um sucesso Então eu tenho que trabalhar bastante Entendeu? E dedicar bastante E enfim É isso que eu falaria Pro meu amigo lá de 2006 Mano Não perde essa chance Agora Trabalhe muito Vire a sua vida pra isso Porque Tinha uma coisa Meio enrustida Em mim mesmo Que era sempre pensar Que Travou pra você? Peraí que já volto Tá pronto Que fosse Uma parada Que sempre moveu A minha vida Ela não poderia ser A primeira opção Da minha vida De coisas Tipo De uma profissão Eu sempre tinha A minha profissão Trabalho de videomaker Que foi o que eu Me formei Em rádio e tv Estudei Como uma coisa Tipo Ah Isso é o que eu tenho Que fazer da vida A música vai vir Como consequência Se não der Não deu E eu acho Isso um pouco errado Assim Depois Eu aprendi Depois de muitos anos Que eu acho que Talvez Se eu tivesse tratado A música Com Uma outra dedicação Talvez Isso eu falo Pra qualquer Entendeu Nem todo mundo tem Possibilidade De só fazer isso Claro Eu tive que trabalhar Então por isso Mas Resumindo Falei demais Mas é isso É uma maturidade É E é uma coisa Que eu sinto muito Suor O que eu me dedico A fazer O que eu corro Pra fazer O que eu falo Eu vou fazer E eu passo Madrugada fazendo E eu passo Madrugada estudando Uma hora consigo Entendeu Isso é muito bom E me dá um medo Qual que é o medo Do Fabrício Medo? O medo Acho que é só De eu não poder Mais viver com música Logo assim Eu quero ainda Viver com isso Muito tempo Como eu disse Não espero Ser um Velhão Assim Guitarrão Tipo Rolling Stones Porque né Não tá Não toco no Rolling Stones Pra viver até lá Assim Mas eu me espero Eu tenho Quero Sonho Em Tá sempre envolvido Com a música De alguma forma Foi o que eu falei Com o lance de produção O lance de Qualquer coisa Meu Sei lá Se eu for Agenciar Alguém Se eu for Produzir alguém Se eu for Sabe Abrir um estúdio Puta Meu sonho Daqui a alguns anos Eu poder ter Uma grana Ou uma carreira Como produtor Com alguma coisa Pra ter um estúdio E poder trabalhar lá Entendeu Então o meu medo É não ter isso Meu medo É que isso Não aconteça É só esse meu medo Mas na verdade Eu não tenho esse medo Porque eu acho Que não tem mais volta É Não tem mais volta Mas se eu tivesse Um medo Uma coisa que eu não gostaria É isso Tá Um guitarrista dos sonhos Pro Fabrício Quem quer ter O guitarrista dos sonhos Puta Merda Difícil hein Meu Difícil Porque teve Várias fases Tiveram várias fases Já De vários guitarristas Que eu achava O cara dos sonhos Assim né Mas assim Um dos que eu costumo dizer Que eu não acho Acho Que em toda a minha existência Eu vi Outro guitarrista Boa Peraí Travou Fala de novo Quem é Porque travou aqui pra mim Não sei quem é Teu guitarrista dos sonhos Fala de novo por favor Travou bem na hora Isso porque eu Graças a Deus Eu tive bastante sorte E privilégio De ter visto muita coisa Eu já arrumei Muita briga com a minha mulher Pra não perder os shows Pra ir em todos os shows Eu sou daqueles Tipo de cara Que mano Eu não perco o show Por nada Só se eu tiver doente Ou se eu tiver que trabalhar Já chorei Porque perdi show Do Deftones Uma vez Porque eu tive que trabalhar Em Salvador No dia Com gravação No DVD Então eu não sei Assim Olha Não sei o show Que eu ainda não vi Sei lá Ah eu não sei Posso ficar devendo essa Porque eu já vi Todos os shows Que eu não queria ver Eu acho Eu sou bem feliz com isso Sabia? Graças a Deus Agora que eu parei Pensar nisso Como eu sou uma boa jornalista E jornalista não fica Sem resposta Eu vou colocar Que você não assistiu O show do Bross Só pra lembrar lá Essa referência Foda-se Não respondeu Eu vou responder É assim Tá bom É o Bross E Fabrício por Fabrício Quem que é esse cara aí Que é uma gente boa Conversa com todo mundo Aceita Tá nos rolês Tá numa cerveja Quem é o Fabrício? Putz meu Eu me acho esse cara aí Na verdade Eu tento ser esse cara aí Que você falou Eu gosto desse cara aí Que você falou Entendeu? Na verdade Eu acho que eu sou uma pessoa Que é isso, cara Eu respiro música Mais do que qualquer coisa Assim Não tem jeito É uma doença quase Que eu acho Já por muitas vezes Eu achava que era doença Doença tipo De obsessão, sabe? Né Aquelas coisas, né? Mas E que eu tô Até hoje aí Tipo É Vivendo Atrás De sempre ter música Na minha vida Sabe? E isso Acho que traz Todo esse resto Assim Que é Mano, eu gosto De conversar com as pessoas Eu gosto de aprender Com as pessoas Eu gosto de De estar nos lugares Como um show Por exemplo Ou às vezes Num boteco Que a gente troca ideia E Na maioria das vezes Eu falo sempre sobre música Eu sou esse cara aí Eu sou esse cara aí Eu tento ser esse cara aí Que você falou Não sei Tomara que eu saia Do caralho E uma dica Pra quem quer começar Na música E nesse tempo aí 2020 Pandemia Não sabemos no futuro O que a gente vai precisar fazer Pra voltar a ter show Não vai ter show Como que vai ser Quem quiser Quem quer Quem tem o sonho De ser um guitarrista Qual que é a tua dica O teu pulo do gato Além de ser trabalho Não vale trabalho Estudar Estudar O maior pulo do gato É estudar Estudar mesmo Porque guitarra É um negócio que Qualquer instrumento Mas eu posso falar Bem particularmente Da guitarra Você tem que É físico É físico Entendeu? Físico Você tem que fazer Sabe academia Eu sempre costumo Dar essa analogia Academia Você vai Primeiro dia Você tá gordo Fora de forma E você vai Você fala Ah, eu não vou conseguir Jamais Mas aí você vai todo dia Aí você vai Aí você começa A emagrecer um pouquinho Aí você fala Mano, agora eu vou mais ainda Agora eu vou até parar de comer Porcaria pra ficar mais E aí você vai E a hora que você vê Passou três, quatro meses Sei lá, depende de cada um Você tá no shape que você queria Você tá forte E você já começa a pegar mais força Eu tive uma fase só assim Na vida Então eu falo Eu nunca tive Obrigada Uma fasezinha só Rapidinha que passou Mas você tem isso A música E qualquer instrumento Eu acho a mesma coisa Você vai No primeiro dia Você começa a tocar E você fala Mano, não é muito difícil Eu não vou conseguir Mas daí você tenta mais um pouquinho Aí você vai Aí no outro dia Seu dedo tá mais solto E aí você vai No outro dia Você aprende outra escala Aí você fala Ah, pô, beleza Aí você aprende Que aquela escala Tá naquela música Que você gostava Na hora que você vai tocar A música que você gostava Você fala Nossa, essa escala De ré menor Entendeu O negócio vai E aí você não pode parar Entendeu Um cara que quer ser Um guitarrista foda mesmo Ele não pode parar Eu falo Grandes erros Da minha vida toda Foi ter parado bastante Eu nunca estudei muito O tempo inteiro Mas é estudar, cara E ainda mais nesse tempo Agora que estamos Meio trancados Meio não, né Eu tô trancado Eu quis dizer meio Porque eu já tô pensando assim Eu não sei até quando Porque já tá, né Passando um pouco da metade Vamos dizer assim Eu pelo menos espero E aí, então Mesmo que a gente já tá Num caminho já Esperando um final Mas ainda estamos aqui Então pega Senta a bunda na cadeira E toca a guitarra Tá ligado? Estuda Porque isso é aquela coisa Que a gente fala Ninguém vai fazer por você Você tem que fazer isso por você E aí você vai ficar bom, cara Vai ficar bom Tem gente que tem mais talento E consegue ficar bom rápido Tem gente que tem menos talento E consegue ficar bom Mais demais Mas vai ficar bom Se você fizer todo dia Você vai ficar bom Tem gente Assim como eu falei Um cara, ele não precisa Ter talento pra ficar forte Ele vai lá e fica forte Né? Que instrumento é isso É isso Você é muito do caralho De verdade Saiba disso Aqui tem uma pessoa Que gosta muito de você mesmo Eu tô muito feliz Que você tenha topado E foi um bate-papo Incrível Marcaçal Pra eternidade Eu desejo toda Toda sorte do mundo Fabrício De verdade Que comece Que faz essa pandemia Que você produza muito Que alcance todos os teus sonhos E a gente tá aqui Pra aplaudir sempre Um Pra mim vai ser sempre O guitarrista do sonho Que eu me ver ali E foda-se o resto Obrigada Obrigado De verdade Obrigado você De mais Eu vou deixar o Instagram do Magwebs Pra todo mundo Conheçam o som dos caras É do caralho É diferente daquilo Que vocês estão acostumados E isso faz toda a diferença Na música Obrigada Fabrício Manda um beijo pra Nina Pra mulher Pode deixar Pode deixar E vote como o que eu estou Apelando aqui Obrigada Tá bom Não Eu vou fazer Eu vou fazer na minha Twitch Que eu tava falando Boa Eu tenho um canal na Twitch Que eu tô fazendo live Tô fazendo um monte de coisa Que foi um caminho Que eu encontrei Pra sair da pandemia Assim Pra me expor As coisas que eu tô fazendo E aí eu quero fazer Um programa lá Que vai ser o Ritual Extended Que eu vou botar o disco E deixar rolar o disco inteiro E ficar comentando sobre Ficar explicando Quem que gravou Onde Por quê Quando Onde Então Esteja lá O caralho também Muito obrigada De verdade Obrigado demais Pelo espaço Amei É nóis Conte comigo pra sempre Que quiser Eu sei Beijão E bom descanso Beijo Tchau Galera Valeu Valeu